O convite foi inesperado, recebi no meu e-mail um convite do Padre Pedro que me desafiou para falar sobre o Natal, a disponibilidade para nascer. E o desafio de convidar, a ousadia de convidar um homem do futebol para vir falar aqui a mais ou menos 120 padres sobre um tema que ainda por cima não é propriamente a minha praia, mas depois descobrindo é, aprofundando acaba por ser. Esta disponibilidade para nascer, no fundo, é uma disponibilidade para o outro, para fazer ver em nós também o que é que pode haver de novo, que novidade é que trazemos. E, no fundo, este é o desafio também de um treinador de futebol, quando olha para um jogador seu, o que é que o jogador pode trazer de novo, tanto para ele próprio como também para nós que o lideramos. E, portanto, ajudou-me também este convite a perceber o que é que eu poderia, como é que eu poderia refletir sobre um tema que eu achava que não era meu, mas que, afinal, tinha tudo a ver comigo. Este foi um estudo a pedido do Sr. Arcebispo para conhecermos melhor a realidade demográfica do clero da arquidiocese de Braga. A idade não é uma idade muito avançada, mas deve ser uma idade que nos faz pensar. E, acima de tudo, esta projeção a 10 anos e a 20 anos, perceber que vamos perder a 10 anos cerca de 30% e, a 20 anos, cerca mais do que 50% do nosso clero, obriga-nos a pensar que não podemos pensar a pastoral como se pensava há 20 anos ou há 30 anos atrás, mas talvez criar maior proximidade entre o clero. Porquê? Porque, havendo afeto, havendo esta consciência de que pertencemos ao mesmo corpo, apesar de sermos diferentes, e é importante essa diferença porque é isso que nos enriquece, eu creio que nós vamos também depois transmitir uma mensagem às pessoas de que poderemos não ser muitos os sacerdotes, mas estamos envolvidos com os leigos naquilo que é determinante, que é o anúncio de Jesus às comunidades. E este encontro de Natal com o presbitério quer sublinhar isso para sermos cada vez mais humanos e fraternos no anúncio do Evangelho. E a Igreja existe para isto, para evangelizar, mas os que evangelizam têm que ser constantemente evangelizados e precisamos também de momentos como estes para que a firmeza da fé, a alegria da esperança e a generosidade da caridade se tornem mais visíveis em cada um de nós e depois nas comunidades e nos vários lugares que servimos para sermos sinais credíveis da esperança que nos habita.